Música Autoriza o árbitro, mexe na bola, começa aqui na quadra, dois amigos em Tamandaré Tamandaré versus Ribeirão, campeonato pernambucano de futsal Olha a jogada do Bruno, caiu! Quem sabe na bola parada é falta pro Tamandaré Prolitê o Bruno e também o G Já deixou pra G, pra Ribeirão, fez o corte, a batida pro gol Passou a esquerda, houve um desvio Vai ser autorizado, vem bola pra equipe do Tamandaré Colocou dentro da área, bateu pro gol, G Pato sobrou, afasta a defensiva da equipe de Ribeirão É o que pertence ao time do Tamandaré Olha Luan, fez o domínio, tentou um giro pra cima da marcação Perdeu pro Tomás, engatou a quinta marcha A quadra ofensiva, batida pro gol Neto fez a defesa, escanteio Lateral pro time do Tamandaré, já foi cobrado O passe pra Bruno, bateu pro gol, fora! Tiago, ele tem o espaço Vem no grande círculo, colocou na frente, perdeu Deu contra-ataque, já tentou Pôr cobertura, Tiago fez a defesa Pelo jogador Luan, camisa 20 do Tamandaré Segue o jogo Posse da bola, Guga, soltou na frente Ponto futuro, Ribeirão vai marcar, é gol! Gol! É de Ribeirão! É dele! Tomás, camisa de número 5 Um belo lançamento, Tomás Bateu pro gol e Neto nada pode fazer Inaugurando o marcador na noite de hoje Aqui na quadra Dois Amigos em Tamandaré Agora! Agora Tamandaré tem zero, o Ribeirão tem um Tamandaré, Alex pedalou pra cá, pra lá Levanta a cabeça, olha o Alex colocou Matheus no pivô, girou, bateu! Fora! Direito levanta a cabeça, inverte pra lá O jogador, Alex, Alex Tentou o lançamento Posse, é gol! Gol! Vai Tamandaré! Vai, Vinícius! Lançamento sensacional, Vinícius chegou escorando pras redes Empatando a peleja aqui na quadra Dois Amigos Agora! Agora Tamandaré tem um! Ribeirão também tem um! Com camisa 5, Tomás A informação é em nome de Prefeitura de Tamandaré Facol Faculdade Osman Lins Bateu! Passa do jogador Alex Quase, quase a virada Ribeirão na boa, marcando o jogo é bom Você na live compartilhando Alex balançou, bateu pro gol Desvio nas mãos do Tiago em dois tempos Pra esquerda em favor do Tamandaré Aquino na execução da cobrança Aquino cobrou, Alex bateu Tiago fez a defesa Afasta o sistema defensivo de Ribeirão Missão com essa parceria da Supernet Telecom Matheus Preá no pivô Deixou pra G, sobrou Vinícius! Bora! Passos Tentando envolver o adversário Olha o G Bateu pro gol Tiago pela defesa Do PSG Escanteio cobrado Deixou aqui Aquino na trave Acabou saindo No grande ciclo pra Ribeirão De pé em pé Vem o Tamandaré Ribeirão vai marcando Olha o toque Gol! Gol! Vai Tamandaré Vai Ribeirão De pé em pé Uma troca de passes envolventes Ribeirão Chegou dentro da área Escorando pras redes E agora é o vira, 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 virou Tamandaré tem dois Ribeirão tem um Bola, vamos juntos Vivendo a emoção do futsal A deixadinha pra Aquino Cortou Vai marcar Tiago! Web TV Panorama Esportivo O capitão Beco tentou o lançamento A frente O cabeceio pro gol Passou a esquerda do paredão Foi o Tomás Então o Neto Neto levanta a cabeça Tentou o lançamento pra Ribeirão Dominou Vai marcar Tiago! Ribeira A sec versus óleo Futsal Lá em Caruaru Apostar a bola pra Tamandaré Negada Colocou Luan Acabou batida Deixou pra Negada Escapou do domínio do Negada Mais em quadra O Vinícius Autor do primeiro gol Da equipe do Tamandaré Ribeirão perder pra Beco Bateu Fora! Vinícius colocou Pra Matheus Preá É sempre o perigo Deixou pra Vinícius Clareão Bateu A defesa do paredão Tiago Aponta para o grande círculo Fim do primeiro tempo Aqui na quadra Dois amigos em Tamandaré Arbitragem vai apitar Vai mexer na bola Autoriza o árbitro Mexe na bola Começa o segundo tempo Só que nessa grande jornada esportiva Ando estrela do mal 87,9 Cheva a marcar Tocou Tiago! Lateral pra equipe do Ribeirão Lateral já cobrado pra Tiago Grande círculo Bateu pro gol A direita do Neto Matheus Preá Mais uma vez Enquadra o pivô Saiu da marcação do primeiro É marcado Saiu do segundo Bateu pro gol Fora! Linda jogada Mas segue dois a um Tamandaré na frente Lateral setor esquerdo Quadra ofensiva Tiago! Tiago! Neto em dois tempos Tiago mata na caixa Coloca na quadra Saiu jogando Errado Ribeirão Tentou o passe Olha a G bateu Tiago! Traga um Oscar pra esse mito Amigo já passou ou já era? Contra-ataque Vem Ribeirão Marquinhos deixou Pode marcar Guga bateu Pro gol Fora! Ribeirão pra Luan Rala a direita Para Pensa Olha Deu um passe pra G Acaba a batida Pro gol Fora! Colocou na esquerda Pra Pimpinela Pimpinela trabalha com Beco Aposta a bola pra Ribeirão Que tem pressa Beco bateu Pro gol Fora! Sobrou pra Beco Mata na caixa Coloca na quadra Vem Pimpinela Clareou Linha de fundo Já deixou pra Marquinhos Ribeirão Interceptou na hora H Pra Beco Clareou Acaba a batida Pro gol Beco Neto Fez a defesa Bateu direto Pro gol Ela saiu Pra Beco Soltou na esquerda Pra Tiago Clareou Linha de fundo Tocou Neto Salvou O Paredão Meu caro Márcio Salvou o Paredão E o Luan Tá tentando resolver Sozinho aqui do lado esquerdo Olha a Tamandaré Vinícius tentou Lançamento pra Vinícius Olha a Ribeirão Tocou Tiago Sobrou Da equipe do Tamandaré Escanteio pra Luan Ribeirão ali Tiago sobrou Luan vai marcar Na trave Ela colocou Pro Beco Fez a proteção Pediu falta Perdeu Contra-ataque Pra Vinícius Ela direita Pra G Pode marcar Gol Vai Tamandaré Vai G Contra-ataque fatal do Tamandaré G Na tranquilidade Na qualidade colocou nas redes Agora Agora Tamandaré tem três Ribeirão tem um O que é que só você viu Márcio De Ribeirão que tem pressa Vem pra cima Marquinhos lindo Passe Guga bateu pro gol Bateu pra fora E o interceptor Marquinhos chega Matheus Preal no pé de ferro Perdeu pra Guga Guga lindo Passe Beco Neto Em cima do paredão O chute do Beco da equipe do Ribeirão Fora do gol Márcio Souza quase quase o Guga Inacreditável futsal clube Só o Guga e a bola A bola e a rede E ele conseguiu mandar pra fora Fim de papo Fim de jogo na quadra Dois amigos em Tamandaré De virada Tamandaré 3 Associação Esportiva Ribeirão 1 Fim de jogo na quadra